E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimeus Flow HD É o seguinte, bora reagir a esses fatalities absurdos, rapaziada Bora reagir a mais um vídeo aqui com várias batalhas insanas E eu sei que você gosta muito E deixe nos comentários o que você achou desse tema, o que achou desse vídeo 3, 1, 1, 1, 2, 1 É, irmão, mas só que você se esqueceu Eu não sento drama, você se engana porque o nego drama é eu Então agora, mano, você sabe o que aconteceu Esse é o terror da resposta, esse é o rei do coliseu Mas a situação tá feia, rei do coliseu O que que acontece se você vem pra aldeia, não entende nada Por isso agora é um enrustido, rei do ataque, da resposta e da postura Os três vestidos O que que acontece na ideia, rima em brasa Ele vem rimar de dupla comigo e te manda de volta pra casa Se pegou tua visão, agora eu vou fazer frio Eu não sou o terror da resposta, tô mais pro terror do guri Realmente o terror do guri Com as rimas mais horrorosas que no palco eu já vi Você é o nego drama, eu sou MC que tem conquista Jogando uma bomba, eu sou o japa terrorista Ele é o japa terrorista Mas o do Apollo sempre apanha pra mim É o sábio masoquista Então agora ele acha que tá abalando Quando você carregou o otário, ele tava te elogiando Aqui nessa função O terror do guri, MC de decoração Que não faz palpitar o coração Sem ataque, sem resposta, só suporte Zero de construção Zero de construção Isso que você me disse Agora na minha frente você só paga onde eu já disse Só que eu fiz minha história quando eu rimei na pista Você não tem construção e só paga de vitimista, caralho Os caras são sinistros né rapaziada, vai deixando o like e se inscrevendo hein, bora Eu tenho aprendido com o passado, esse é o momento Aprendi tanto com os erros do meu passado Que hoje eu vim pra acabar com a porra da linha do tempo A cada linha do tempo, ela já fosse indigente Se fosse na linha do tempo, você errou no passado Então conserte no presente Só que você sabe, farta, que hoje eu faço a improvisada Falando de escola, sua rima nem dá bola Eu lembro de todas as minhas letras na folha de papel rasgada Vamos, eu vou ser sincero, tudo bem Mas você sabe que essa é a parada Também lembro da minha época de escola Quando a professora olhava e dava risada na minha cara Mas tá tudo bem, eu vou te explicando Porque agora você só ramela A professora que me ensinava, eu digo rap Eu tô ensinando o filho dela Realmente isso daí é verdade Sem meu mando você não tem prepotência Sem meu mando que você é uma inspiração E que mantém a exeita Mas deixa eu falar um bagulho aqui na moral Sabe que hoje rima se repete Nunca fui um aluno educado Eu sou um terror aluno nota 7 Você é o nota 7, tudo bem Mas você sabe que esse é o esboço Nunca gostei das notas vermelhas Eu prefiro as luzinhas quentes no meu bolso Você pegou a visão? Sabe que pra mim você é um cuzão Eu vivia de recuperação Hoje eu tenho recuperado vários corações Você gosta? Só que eu provo você é um otário Eu nunca ganhei dinheiro com o rap Não posso falar que o meu bolso é um aquário Só que hoje você é a banha Sabe eu faço meu improvisado Falei, meu por favor realiza o desejo Ele me mandou um peixinho dourado Eu até ganhei o dinheiro com o rap Fazendo uma rima por aí Mas eu lembro que no calçadão Não ganhava um custão A gente fez subir A gente acreditou Até cai do palco Mas tudo bem, eu não perco a esperança Eu não quero o dinheiro O que paga mesmo é o sorriso das crianças Então ao menos prazer você é amassado Por isso que agora eu tenho um todo improvisado Você não entender não é boicote A rainha da putaria hoje mata o rei do Detroit Daquele jeito bem estreito Você faz o seu fã Mas o caminho tem defeito Então vai dar flusada Que você é meu fã Mas você sabe que você vai ouvir Não, eu não vou ouvir nada Eu vim fazer a rima Que é boa, que é improvisada Mas deve copiar meu flow Porque sozinha não consegue fazer Porque rima não eu faço meu show Sabe por que eu vou exparecer Rima na gorelha eu vou te deter Sabe por que? Tá entendida A rainha da putaria hoje vai ser fudida A questão de no time Trabalho com o meu pressão Tem que ser um recado Detalhe Tá certo Tá ligado Detroit, Michigan Dialecto Tudo bem Por isso faço R.A.B Tudo bem Por isso que agora vou te bater A rainha da putaria hoje vai ser fudida Já que você falou Você vai ter que fazer Atenção Eu tô fazendo isso com o microfone Meu irmão Você não entendeu Que você é uma sequela Emice pipoquinha Só estoura com um panela Emice pipoquinha Eu sou Karol de Niterói Por isso que hoje eu tô mostrando a minha voz Karol de Niterói Matando pistaleiro Jorgin me presta dor E vou matar esse maconheiro 3, 2, 1 Rima! Aham, aham 3, 3, 2, 2, 1 Rima! Quase que entrei No contratempo Mané a ser errado Só que hoje aqui Eu não vou ficar deitado Jorginho no empresta 12 Sabe que eu rimo agora aqui Tinha sem ideia No empresta 12 Glock Gêmeos Pum, 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 pum O que que aconteceu? O que aconteceu Do dia você perdeu Você tá me fudendo Com o microfone na mão Tudo bem Sem ladainha Depois eu vou te fudê também Com a minha A sua microfone Go, 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 go E o as internos 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 Gosto mais A sua microfone Eu não entendi Não tem boi, por isso que cê morre no quase Eu tô ligado, meu mano, que eu vou te explicar Coisas vão ter que passar, é Eles não vêem meteoros colidindo Quando nós cruzamos olhar Pois nós sabe a grandeza do sonho Nós sabe que o One Piece é real Nós sabe que nós não veio à toa Rimar com tempero e nunca sem sal Pois as lágrimas são salgadas como o mar Cê não entendeu? Por isso eu te indico E isso dá pra ver que quando eu rimo É guerra no olho, nunca sou pacífico Mecamente tô pacífico desse lado, nego, você sabe Eu respeito você como um gênio Mas eu vim pra matar, quero passar de fase Sabe que eu não fiquei nesse quase Nego, cê sabe, eu tô quase vivendo Se tem que enfrentar você e você morrer, mano Vou eu fazer o quê? Tô pra viver a vida de verdade, cê sabe, picozão Que essa vida, mano, não só pelo prêmio Eles sabem que nós vem meteoros colidindo Mas nós com meteoros que só passa cada milênio Por isso, eles nunca vão ver E se eles tão vendo essa passagem agora, ela nem foi Nunca foi só pela premiação Nem só ver seu corpo no chão É pelo sabor de ser campeão Sabor de ser campeão De saber, meu mano, que é muito mais que gringo E levanta a mão Por isso que eu te falo que o freestyle Quando minha voz tá sob o beat Se torna a extrema um chão E os falam que são Só que não são E essa ideia é mais louca Você é como um meteoro A cada 10 mil ano passa Esperei 10 mil ano e não saiu rimas da boca É Porque você ficou esperando, mano Mas tá vendo que você ficou frustrado Tava esperando, ficou 10 mil ano parado Quando me viu, eu fiz o que eu fiz E cê ficou frustrado Não posso falar nada, meu parceiro Eu vim pra rimar e falar o que dá na telha Se você achou zoado No meu tempo de fazer um pedido Reclama com a próxima estrela Estrela Esse é cadente Por isso que agora sempre é potente Não sorri pra mim Porque eu não sou o seu dentista Eu te transformo numa estrela Que cai dentes Quando você sorri Achando que eu quero ver isso Se você não entendeu Agora pisou no meu calo E mano, o suficiente com o suficiente Eu sou meteoro Que extinguiu os dinossauros Não Instigui os dinossauros Mas não extinguiu a mim Porque eu te recstalí Me mostrou que eu posso evoluir Mano, eu tô aqui Pra fazer esse meteoro Se fuder é um culitinho É uma outra era O é do gelo É do improviso Onde eu faço isso E eu fico vivo Com o sol enquanto eu estiver aqui Minha era vai estar sempre viva Sua era está sempre viva Mas agora mano Eu te digo que nessa você vai perder Não é a sua era É a nossa era O hip hop é maior do que eu E do que você Por isso Que agora Você vai ter que aprender Não entendo de nada Porque isso é pouco Existem dois tipos de MC MC que é meteoro E MC que apenas mete o louco É E isso que rima muito mais O que rima muito pouco O que faz rir sagaz O que fala pra caralho Mas no final das contas Pai, pode vir Que eu sempre vou rimar o topro Você tá falando sobre Seu meteoro ou não Pai Sobre quem você Eu tô pra voar nessa vida Mami Eu tô muito longe Às vezes mais longe que você Pai, que é o Thread Não mano Eu respeito a sua caminhada Mas cê tá ligado Que nóis tá na rima Sempre representa Domingo a quebrada Rima que é boa Meu mano Cê sabe que agora Nós vem e dispara Você mudou Tá usando o tome Então tome agora A pancada na cara Cê tá ligado O que nós faz Você é eficaz Se encheu de tatu Mas eu também Que cê não sabe A essência do racional Esse furacabulha Só que agora Você tombou com o Salvador Você tá fudido Que eu tenho uma na agulha Algumas no bolso E cinco no tampo Cinco no tampo Mas agora eu te mato O além Tatuagem tá contra a vitória Porque você tem também Mas tu ficará agora Rima Mano Não adianta Você tem freestyle No pescoço Mas não na garganta Viu? Faço minha rima Na hora Eu acabo contigo No improvisado Tenta fazer Não consegue Por isso Que agora Vai ser amassado É bom rimar Com o Salvador De novo J.I. Salvador É bom matar O Salvador Agora vai ver Por favor Mas eu tenho na estatua Grande mim Pra você não adianta Isso aqui É marca de guerra É igual na cadeia Assacuto Você foi marcado Como um pilantra Sinceramente Verduto Eu falo agora Na sessão Pra mim O significado Disso daqui É um ponto Na sua mão Ah não Vai deixando o like Digo que está achando O vídeo Rapazes O que foi? O que foi? Mano, na verdade você sabe, só ronca Mano, tá contra a de toro, eu fumando pedra, não é você, eu da Cracolândia? Ah, sinceramente meu pais, por isso mesmo eu queria te salvar Você tá ligado parceiro, que aqui na batalha você não vai constar Ele falou que eu sou da Cracolândia, pode falar, não vai adiantar Enquanto a lata chacoalhar, você vai pensar que você vai ganhar Deixa o que eu vou ganhar, se eu tenho a calma contigo, nessa batalha Eu vou te mostrar, enquanto a lata chacoalhar, meu mano, já mata esse cara, que disciplina Enquanto o trito chacoalhar, eu enzo sua lata de rima, de rima, de rima Sobe o sortim bonito desse lado, humildade negra, cê é linda Mas cê sabe que cê veio hoje, o solo é sagrado Só cara, eu vou fazer um tapete de boas-vindas Essa surra é pra você saber que nós te respeitamos A partir de qual potencial aqui é só o lírico na mente Botou por ser que indiferentemente, sou empírico e acabo com você, instantaneamente Você tá vivendo dentro de uma utopia, não é como você acha que essa cena aqui é uma perfeição Sendo que infelizmente magrão, a deve eu ter ideologia e hoje sua cara ela vai no chão Sendo que essa cena ela é injusta, eu vou te explicar, hoje eu vou me expressar Essa cena aqui é uma grande montanha russa M's esperam sua queda para pôr sua mão pro ar Eles esperam eu cair pra levantar a mão, vou morrer esperando Mas será sem maldade eu tô vivo e no momento que eu tô vivo Meu rima aí eu vejo as mãos levantando É diferente, cê sabe como é Eu mostro pra você, não se ilude Pretinha, é de verdade, se eu botar a cara no chão eu sou b-boy Essa porra vira um pau e eu não foda Quantas vezes eles tentaram eu botar a cara no chão Quantas vezes eles tentaram até me calar Eles a tentaram tirar até a minha voz Vocês viram que eles tentaram até me cancelar Eles fizeram o título pra eu não chegar aqui e mostrar Que eu também tenho informação Mas independente de tudo hoje eu tô falando que as moras tá unidas diante da multidão Diante da multidão e ainda com o apoio do macrão Só que aqui eu vim fazer minha cota, nega Não é da hora ter que bater, mas de ser campeão Então, só pega essa fita, vê se não desacredita Que isso aqui pra mim nunca foi ilusão Eu vivo reto e tá ciente, duas opções Vai matar ou morrer, eu só tenho uma opção Você vem fazer sua cota? Como assim? Se o seu caminho tá estreito Eu faço a minha cota colocando a cara tava Mochando que cota não é privilégio Ela é o direito pra cada um de vocês Você não entendeu que agora você é meu fã Magrão, eu respeito sua luta Sei da sua conduta Mas eu tô feliz por hoje também ser campeão Vai ser campeão, você tem que ver O sentimento bateu antes do bado acontecer Aí é diferente, tá vendo quanto você é precoce Nessa hora quer matar Se fudiu, você vai morrer É que eu vou falar a real Pacuí é muito louco Bem-vinda, que bom que você chegou Só que é a norte, tá ligado pra é forte Nessa porra, eu avisei O coisa ruim voltou Você sabe Uma rima mantém fim no route Você tá tomando uma surra aqui desde o início Você sabe por que eu falei que hoje eu vou ser campeão? Porque o hip-hop não é visto Ser campeão é muito mais do que ir pro RJ com uma folhinha É provar que eu tô pro estalheiro É olhar pra Deus Olhando no fundo dos olhos E eu venho passando o sentimento verdadeiro Obrigado de coração pelo apoio e pelo carinho Deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho Deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Rapaziada, o importante é nunca desistir Todos os dias vai ter vídeo novo De três a sete vídeos por dia Aqui no canal Rimasulo HD Rapaziadinha É isso Agradeço você de coração pelo apoio Pelo carinho Deixa o like O importante é sempre e nunca desistir Rapaziadinha Então esse foi o vídeo com as melhores rimas Tamo junto É nóis Falou